Fala pessoal, bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Vou fazer um inbox aqui, dessa encomenda que chegou, vou mostrar pra vocês, aí pessoal, isso aqui é, não usei ainda, vou usar, vou descobrir como que usa direitinho, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que usa, mas são pra fazer a marca da faca, a faca por eletrocorrosão, tem mais outra coisa aqui também, que é pra achar o centro da faca, pra na hora que fazer o desbaixo, né, bem centralizado, achar o cabo, bem marcadinho, pra ficar bem centralizado mesmo, você coloca assim e coloca a faca lá e marca, vou aprender a usar ainda, hein pessoal, aqui é pra fazer, né, marcação da faca, minha marca aqui, como vocês podem ver aí, ó, aqui. Vou tá fazendo agora pro eletrocorrosão por conta, eu uso carimbo também, só porque, é, saiu essa daqui, né, e ela marca igual um carimbo, e é mais fácil, depois de uma peça finalizada, às vezes você faz meio correndo, e aí esquece, acho que isso aqui é lá, aí esquece de colocar, né, a marca aí aqui, dá pra salvar a peça, dá pra salvar pro cliente, porque depois de temperada, fica difícil, tem que fazer a marca pro, e também assim, teve aquele acidente nosso, com um amigo lá, né, até xará meu lá, então a gente fica meio preocupado, né, e eu já quebrei uma faca fazendo marca, numa A5200, e ela tava temperada, esqueci, foi fazer a marca, e aí chegou a quebrar, então isso funciona assim, vou tirar aqui, pra vocês verem direitinho, como que funciona, e depois vou fazer um vídeo, fazendo a marcação aí da faca, quem não é inscrito, acompanha aí, inscreve no canal, pra não perder o vídeo, aí eu fazendo, lógico que eu vou aprender primeiro, né, pra passar direitinho pra vocês aí, vou fazer o vídeo lá, depois de uma, e aí mostro pra vocês como que funciona, é uma fonte, cara, bem topo, porque é pesado, deve tá pesando uns 3kg, eu acho, pra quem precisar aí, ó, já quiser entrar em contato, pediu o valor lá, ó, entre em contato aí, o cara manja, super tencioso, o jeito que você pedir pra ir lá, ele faz a marca, pra você aí, quem não tiver a marca, entre em contato com ele lá, bola uma marca lá, e ele consegue fazer, é uma fonte, ela é bivolt, como vocês podem ver aí, ó, tem o telefone dele, o e-mail, tem tudo, tudo direitinho, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado pra vocês, ensinando direitinho, como que funciona, primeiro vou fazer os testes, né, assim, pra mim mesmo, porque eu sei que o produto é bom, já vi vários tuteleiros usando aí, surpreendi com o cara aí, muita gente boa, eu vou mostrar pra vocês aí, aqui, você coloca, é, uma esponjinha, né, o coisinho tem aqui, ó, você coloca uma esponjinha aí, prende, ou a faca e tal, eu vou, eu tenho que fazer primeiro pra mim mostrar pra vocês, pessoal, aí que vocês pegam aqui, vou explicar, ah, não, aqui, ó, afrouxa aqui só um pouquinho, né, vai entrar, coloca aqui, ó, aqui, coloca aqui, aí que aperta, ó, apertou, aqui, e aqui, aqui, pronto, e vai na faca e vai, deixa eu segurar pra colocar, tá, fazer a marca lá, aqui, você pega uma, utiliza, né, coloca a faca aqui, vou mostrar pra vocês que é melhor, que achei muito bacana, pessoal, isso aqui também, ó, que ele faz lá, então tem faca que você tem que achar o centro dela direitinho mesmo, direitinho mesmo, aí você coloca aqui, né, aí aqui você coloca aqui, aqui, aqui você coloca aqui, ó, o pincel, tem a vantagem também, esse pincel não perde mais não, porque ele é preso, e aqui na oficina perde direto, aqui, prendeu, né, aqui você pega, acho que tem a regulagem daqui, ó, eu tenho que aprender direito, acho que, não, só regula aqui, ó, ó, ah, entendi, aqui, regula aqui, ó, entendeu, você quer um desbaixo pra marcar aí em cima, pra achar o, tipo aqui, ó, vou dar um exemplo pra vocês, suponha que a faca tá aqui, né, você quer marcar um desbaixo pra ficar, aí aqui você coloca e marca, entendeu, tipo isso aqui, acho que é pra isso mesmo, qualquer dúvida eu vou entrar em contato com ele pra ele me ensinar lá, mas creio que não tem muita dúvida não, não é bicho de sete cabeças não, fácil de aprender, fácil de aprender a mexer, então, pessoal, precisando aí, entre em contato com eles lá, porque vale a pena, é, vocês vão ver que quando você, quem não tiver aí fazendo o carimbo de marca aí, vocês vão ver que tem hora que é corrido, tem hora que esquece, coloca uma marca, e aí fica uma peça, tipo assim, uma peça que você podia tá no valor de mercado vendendo aí, você vai ter que baixar por conta de ter esquecido, que tá corrido, alguma coisinha na sua cabeça, você vai e deixa de esquecer aí, não coloca a marca lá, então, isso aqui, salva a peça, hein, isso aí é muito bom, e também, pra quem não tem o, porque pra colocar o carinho, pessoal, você vai ter que investir numa, numa prensa, prensa manual, e mais o carimbo, aqui não, você investe só nisso aqui, e já tá pronto, isso é igual, beleza, então é um custo-benefício também, mas em conta, então é isso aí, brigadão, deixa o like aí, e daqui uns dias, já coloco o próximo vídeo aí, mostrando pra vocês como que usa, hein, fiquem com Deus a todos, se precisar, só chamar aí, que eu tô sempre às ordens, e precisar também, ó, pode entrar em contato direto com eles lá, que eu te garanto, vocês não vão se arrepender, vários tuteleiros aí, Renomad, já tá usando, pode comprar lá sem medo, que eu te garanto, que o preço dele é bacana, muito bom de mexer, vai lá, conversa com ele, faça o orçamento, e só chamar o cara lá, fala com ele, que veio pelo Maico aí e tal, quem sabe vocês ganham um desconto bacana lá, vou falar com ele lá, e tamo às ordens aí, precisando.